MENINO 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 Aud Dia MENINO ORNE Triste ARA PM A mãe já arranja um outro pra laranja e esse filho vai ter que apanhar Comprar laranja é doutor que ainda dor uma de quebra pro senhor Comprar laranja, laranja, laranja é doutor que ainda dor uma de quebra pro senhor Lá no morro a gente acorda cedo e é só trabalhar Comida muito pouca e muita roupa que a cidade manda pra lavar E já de madrugada ele menino vem pra feira tentando encontrar Comida a poder viver até crescer e a vida melhorar Comprar laranja é doutor que ainda dor uma de quebra pro senhor Comprar laranja, laranja, laranja é doutor que ainda dor uma de quebra pro senhor Comprar laranja, laranja é doutor que ainda dor uma de quebra pro senhor Comprar laranja é doutor que ainda dor uma de quebra no horas Comprar laranja só, laranja é doutor que ainda dor uma de quebra pro senhor